Oi, eu sou a Carol Esprício, eu sou designer de interiores e bem-vindos ao Hashtag Cajuda, um quadro de eu venho todas as quintas-feiras tirar as dúvidas dos inscritos. Começando mais um Cajuda aqui pra vocês e eu vou começar com a pergunta da Eliane Santana, membro da nossa turma da decoração. Hashtag Cajuda, Carol, amo seus vídeos, está me ajudando muito. Vou fazer uma sala baseada no seu último vídeo, Praiana. Tenho exatamente aqueles quadros, mais dois da mesma composição. Meu sofá é cinza clarinho, meu rack branco com ripado. Que cores posso colocar as almofadas? Muito obrigada. Bom, as cores que eu acho que vai dar esse ar um pouco mais praiano são as azuis, mas não as azuis tão clarinhas. Um azul médio, nem muito escuro, nem muito claro. Ele vai trazer esse ar, assim, bem aconchegante, porque o seu sofá é um cinzinha bem clarinho também e ele combina muito bem. Aqui eu trouxe uma imagem pra vocês verem, assim, o destaque da cor do azul. Você pode mesclar com algumas cinzas também, num tonzinho bem claro, assim como o sofá. E aqui trouxe um azul um pouco mais escuro, mas as outras estão bem clarinhas. Ainda assim, combinando com o quadro, a gente vê que ele traz esse toque um pouco mais leve, assim, e dá aquela sensação bem no fundo de praiano. Mas essa aqui, que eu achei bem legal, o sofá não é cinza claro, mas fica como uma ideia pra você. Ele tem o tapete ali num cinzinha mais azulado, e as almofadas ele traz esse toque cinzinho um pouco mais azuladinho também. Então dá pra você fazer isso, é trazer um cinzinha meio azulado, ele vai fazer uma ligação bem legal com os quadros. Esse azul, junto com cores bem claras e uma madeirinha mais clara, dão muito certo com esse toque mais praiano. Eu trouxe a pergunta da Paula Chicola. Olá, Carol! Sou inscrita e curto seus vídeos. Preciso saber quais os objetivos da Turma da Decoração e como fazer parte dela. Bom, Paula, vamos lá! A Turma da Decoração é um projeto nosso que é o Seja Membro aqui do canal. A gente idealizou ela pra ser como se fosse um curso, mas de uma forma bem mais leve, que eu vou poder postar vídeos, assim, por muitos anos pra vocês por lá. Então lá eu trago vídeos também mais técnicos, falando sobre cada estilo de decoração, ensinando você a definir sua paleta de cores, a misturar estilos de decoração e paletas de cores. E nós estamos fazendo um módulo que se chama Decorando do Zero Sem Obra, onde eu dou várias dicas de cada ambiente, de como você decorar ele do zero mesmo, sem precisar quebrar nada, fazer rebaixo de gesso, sem fazer móveis planejados, tudo com móveis soltos, no máximo ou pintando uma parede ou colocando um papel de parede, coisas muito simples que servem, tanto pra pessoas que querem decorar de uma forma muito mais em conta, quanto pra pessoas que também moram de aluguel e não podem fazer uma obra ali no ambiente. E o mais importante é que você, assinando a Turma da Decoração, você também está apoiando o nosso canal. A gente tem aí um ano de Turma da Decoração e eu agradeço todas as pessoas, porque quem faz parte da Turma da Decoração está ajudando o canal a crescer também. Com a Turma da Decoração eu pude trazer mais vídeos aqui pra vocês, hoje nós temos vídeos todos os dias, nós pudemos contratar um editor pra ajudar nas edições dos vídeos, que são muitos vídeos por semana por aqui, a gente sempre está trazendo um vídeo a mais. Agora em novembro nós temos vídeos de Natal, né, são nove vídeos por semana. Então você fazendo parte da Turma da Decoração, você apoia o nosso canal e ainda tem muito conteúdo pra você. E pra você fazer parte da Turma da Decoração, tem o botãozinho Seja Membro aqui embaixo do vídeo, só que ele não aparece pra todas as pessoas. Então se ele não aparecer pra você, na descrição tem um link pra fazer parte da Turma da Decoração. Lá aparece mostrando todos os benefícios, mostra todos os vídeos que nós já temos postados lá, a gente já tem mais de um ano de vídeo postados por lá. E é só você clicar no botãozinho Assinar e o YouTube te direciona pra você fazer a assinatura da Turma da Decoração. A próxima pergunta é da Jocely Ferreira. Hashtag Cajuda, qual altura para o pendente da bancada? Bom, as alturas de pendente, gente, elas variam ali pra mesas, né, lugares onde você vai ficar sentado, de 70 a 80 centímetros, mais ou menos. Dependendo aí do estilo do seu pendente, seu lúcio, se for um lustre muito grandão, né, aquele lustre de cristal, talvez um pouquinho mais alto. Aqui, a mesa mostra ali, ó, de 70 a 80 centímetros. A mesa de cabeceira, de 30 a 50 centímetros, realmente ele fica bem próximo à mesinha de cabeceira. A bancada mais alta, né, pra refeições rápidas ou ilhas, também é de 70, ali tá de 70 a 100, mas de 70 a 80 já dá certo também, porque você vai ficar numa mesma altura que uma mesa você ficaria também. E ali mostra uma altura, assim, sem móveis também. Então, esse aqui é uma representação de alturas bem legais pra vocês. A próxima pergunta é da Renata. Ela mandou, hashtag Cajuda. Bom dia, Carol. Tem uma parede de blocos de vidro que separa a cozinha da área de serviço. Penso em tirar. Está ultrapassado? Obrigada. Você está cada vez mais bonita. Ai, obrigada! Gente, esses dias, uma seguidora maravilhosa comentou, assim, que ela acha muito bonitinha a forma como eu venho todos os dias aqui, pelo menos com um cabelinho diferente, uma roupa. E eu até comentei isso lá no Instagram, que é uma coisa que eu faço desde o início do canal. Eu tenho todo esse carinho, esse cuidado. Mesmo que eu grave vários vídeos de uma vez só, eu sempre troco de roupa, troco os acessórios, mudo o cabelo, pra estar diferente aqui sempre com vocês também. Mas sobre os tijolinhos de vidro. Eu acho que depende da forma como o seu tijolinho de vidro está. O que acontece é que, às vezes, ele passa uma sensação um pouco mais pesada pro ambiente, porque ele não é uma coisa muito fina, né? Ele é um bloco, né? Ele é uma coisa um pouco mais grossa. E por mais que ele seja de vidro, ele não é uma coisa tão leve quanto o próprio vidro fininho ali. Então, depende muito de como está a sua decoração. Aqui eu trouxe uma divisão de lavanderia com cozinha com o tijolinho de vidro. E dessa forma, tá vendo como tá leve? Não tá uma coisa pesada, né? Tá bonitinho. Então, por isso que eu falei. Se está uma coisa legal, tá leve, dá pra você manter. Mas se você tá pensando em tirar, provavelmente é uma coisa que já não tá te agradando mais. E a minha dica é, se você for retirar e você quiser continuar com uma divisão entre esses dois ambientes, você pode colocar a porta de correr de vidro. Você mantém essa parte de entrar a luz da lavanderia pra cozinha, né? De você ter essa iluminação natural, você não perder ela. E fica muito legal. Aqui é um exemplo pra vocês de uma cozinha. Olha só como ela fica bem iluminada, né? Com essa porta de vidro. E o legal dessa porta, que tá um pouco mais fumê, é que ela dá aquela escondida assim, ó, no varal, na baguncinha ali da lavanderia, quando chega ali uma visita, enfim. Mas você também pode vir com o vidro canelado. Se você não quiser vir com o vidro novamente, tem a opção de você vir com um ripadinho de madeira. Então tem vários materiais que dá pra você fazer aqui também. Ou se você quer uma coisa ainda vazada, mas estilo bloco, tem os cobogós também. Eles não estão super em alta, mas eles são bem bonitos. Se você está gostando do nosso vídeo de hoje, não esquece de deixar um like aqui embaixo, que é muito importante pra nós. E se você chegou agora no canal, não deixa de se inscrever, porque nós temos vídeos todos os dias por aqui. E agora, em novembro, temos vídeos de Natal também. A próxima pergunta é da Adeline Moraes, que também é membro da Turma da Decoração. Oi, tenho a janela do lado da porta, onde o espaço entre elas é de 20 centímetros. Posso fazer a cortina no tamanho total da parede? Com certeza! Aliás, total até o limite da porta, né? Porque cortina em cima da porta fica complicado de abrir. Mas, sim, você pode fazer ali na parede toda. Porque, gente, 20 centímetros é um negocinho desse tamanho. Aí, às vezes, você só coloca num limite ali, os 20 centímetros fica faltando. Então, quando sobra muito pouquinho, é mais legal quando você faz a parede toda assim. Agora, quando é um paredão, que às vezes vai te atrapalhar você colocar a cortina na parede toda, você pode fazer só ali na região da porta da cortina, sempre deixando pelo menos de 15 a 20 centímetros a mais de cada lado. Eu trouxe aqui um exemplo pra vocês. Essa sala de estar está leve, está muito bonita. E tá vendo que lá no cantinho sobrou um espacinho? Nesse caso aqui, a cortina, ela pode ir a parede toda. Às vezes, até tá indo, só que ela acabou puxando mais pro canto aqui. Mas, nesse caso, gente, a cortina pode ir a parede toda. Porque sobra só um espacinho. Então, ele fica meio perdido. Não dá pra pôr decoração, né? Então, acho que fica bem mais leve o ambiente também. E te dá uma sensação de mais amplitude. Bom, esse foi o Cajuda de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue nas outras redes sociais, que eu tenho muito conteúdo por lá também. Instagram, TikTok, toda ação, arroba carolespricio. E desse lado, eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.